I made it through the wildness, somehow I made it through, didn't know how I lost I was until I found you. I was beat, incomplete, I had been, I had been, I was sad and blue, but you made me feel, yeah, you made me feel, shiny in you. Oh, like a virgin, touch by the very first time, like a virgin, when your heart beats next to mine. Bom, não vou continuar a letra toda, não, mas chegamos à Nakshatra Madona, oh, a Purva Paguni, com Baga Aryaman. Dois devatas que são bastante interrelacionados, por isso que eu botei nessa Nakshatra de Purva Paguni, Baga Aryaman. E na próxima de Utara Paguni, vou botar Aryaman Baga, vocês vão entender o porquê disso, mas vamos que vamos, na nossa querida Nakshatra Madona. Bom, aí aqui, começando, a gente tem na esquerda a simbologia dos cards do Anaktaro, na direita do livro do Prashtra Verde, que vocês já estão acostumados. Daqui a pouco eu mostro ele de novo. Vamos à simbologia. Bom, então aqui a gente tem uma rede de descanso, que é a simbologia do lugar onde você descansou depois da vitória. Aqui a gente ainda tem o Jala Tatwa, que vai mudar só no próximo, em Utara Paguni. Aqui a gente tem Shukra, o regente dessa Nakshatra. Aqui a gente tem o simbolismo do Lingam, aqui a gente tem o rato, no caso o rato fêmea, e aqui a gente tem essa pessoa num estado de relaxamento e descanso. Yogi, meditando na rede. No do Prashtra Verde, vocês vão ver as cores venusianas estão bem intensas nos dois lados, mas aqui ela fica mais brilhante, que é uma característica dessa Nakshatra. Tem aqui o símbolo da constelação de touro, tem de novo o Shukra, tem Súria como regente, ou, touro não, leão, como regente do signo de leão. Aqui a gente tem uma Madonna deitada. Aqui a gente tem uma artista, essa Nakshatra é talvez a mais artística de todas. A nossa querida Madonna, que tem dois Ns também, que nem agora o Tiago tem dois Ns. A Madonna tem o Chandra, a lua e o ascendente, né, a Nakshatra. Então, eu estava pesquisando, como é que se diz, alguns vídeos dela e tal, mas esse daqui é espetacular. A letra é assim. Eu estava andando no meio da selva e, de alguma forma, eu sobrevivi. Tem muito essa questão do signo de leão, de ser quem sobrevive e tal. Não sabia o quanto perdido estava, até eu me achar você, me apaixonar por você, no caso, que também é um dos aspectos do leão, que é um aspecto do paixão mais visceral, não é uma paixão tão emocional e sentimental. Eu estava me sentindo incompleta, eu estava me sentindo triste, mas de com você eu me senti completamente reluzente, que é uma palavra boa, e renovado, novo, assim, que é uma palavra também muito relacionada a, não só a Nakshatra, mas o orachi de sim, como um todo. E aqui, like a virgin, hey, touch for the very first time. Isso representa bastante o aspecto da criação e também da perda da inocência de Karu Karachi. When your heart beats to mind, next to mind, que tem muito essa a ver, assim, de que muitas vezes, não só essa Nakshatra, mas sim, harachi como um todo, tem esse componente passional de fazer as coisas de uma maneira emotiva e não muito exatamente pensada. Aqui ela fala que está perdendo o medo rapidamente, porque ela está se sentindo segura no amor que ela está sendo sentida. Então, isso é uma coisa importante na Nakshatra de Puru Vapaguni, mas em Simharachi também, de se buscar estar sempre sendo reconhecida e sempre sendo reverenciada. Isso tirou o frio, o medo, tirou todo o sentimento de estar perdido na vida ou qualquer coisa assim, inseguro. E aí no trailer, nossa, esse trailer eu realmente recomendo vocês verem, porque tem um leão andando lá. Eu estava também vendo Like a Prayer ou Material Girl, Material World, que também são, assim, músicas que poderiam entrar como tema dessa Nakshatra, mas o Like a Virgin bombou, assim, não teve jeito, Madonna naveia nessa Nakshatra. Então, o que eu não falei ainda desse simbolismo daqui? Por hora está de bom tamanho, vamos adiante. Essa Nakshatra, ela é a parte final, aqui, essas duas estrelas, mais ou menos, acredito, se vocês forem ver, a Puru Vapaguni, é essa parte daqui, dessa Nakshatra, e essa outra pontinha aqui já vai ser o Tarapaguni. Então, Magá é a parte mais da juba e etc., da garganta, de onde põe a coroa, onde põe o colar, essas coisas. A Puru Vapaguni é bem relacionada ao aspecto mais sexual e criativo de Simharachi. Bom, então, Pantimar Bhuta Indajjala, já falei, ela é a segunda do Tamas Pariyaya, que é essa parte mais materialista, que está, digamos assim, perdendo a virgindade, vamos colocar dessa forma, ela é o número 11, ela se chama Puru Vapaguni, na Kshatra, se escreve assim, no IAS International Alphabet Sanskrit Transliteration. As estrelas são Zosma e Chertan, lembra sempre que a que tem número menor é a que mais brilha. Então, por exemplo, essa 256 também é uma estrela bastante brilhante, que nem a Regulus, que é o Little King, que é uma das estrelas mais brilhantes que tem no céu, daqui do nosso planeta. Bom, então, ela está no Tamas Pariyaya, do 10 ao 18. Ela está no Horádias Terço, dessa Pariyaya, 10, 11 e 12. E ela é a parte do meio dessa, que é o Tamas, que é o 2. Então, o que isso significa? Vamos recapitular voando. Primeiro, Pariyaya, o Horádias, é desde a concepção, lá no Ashwini, até uma pessoa relativamente emocionalmente, minimamente madura. Aí vem Magá, e a pessoa começa a ter que se botar no mundo, e botar a juba ali, para, digamos assim, fazer valer ele mesmo. E agora, meio que engravidou. Depois de ter, de alguma forma, saído de casa, meio que conseguido pagar o aluguel, etc., pá, pum, engravidou. Então, que é a capacidade de procriar, de criar uma nova vida. Então, essa Pragnanana, Shakti, ela é relacionada também ao Shukradato. Esse daí é tipo o pedaço do zodíaco do Shukradato. E pessoas que têm essa Nakshatra eventualmente aflita, ou qualquer coisa assim, podem ter algum problema em termos de procriação, no sentido tanto fisiológico quanto psicológico da coisa. Bom, então, qual é, isso eu posso, digamos assim, falar com um devido conhecimento de casa, qual é o desejo, o itch, a fundamental dessa Nakshatra? Que eu possa ter o melhor do que pode ser tido. É basicamente essa ideia. Dentro do que é possível ter, essa Nakshatra busca ter aquilo que é o melhor dentro do que é possível ter. e é pegar o melhor pedaço, pegar a melhor sessão, a melhor casa, carro, mulher, filho, título da faculdade, honraria, qualquer coisa. O desejo dessa Nakshatra é ser reconhecido como o melhor, de alguma forma, em algum setor. Então, há, digamos assim, a energética sutil, celestial disso, é o potencial criativo feminino e a energética material disso é o potencial criativo masculino, fecundativo, e dessa, digamos assim, união entre o desejo do, digamos assim, celestial em criar algo e a potência da matéria de criar algo, isso vem e, pô, é o ovo, o ovócio sendo fecundado pelo esperno. Bom, então, dentre os... Ah, então vamos lá. Vamos agora, antes de chegar aqui, passar de novo pelos livros, que eu sempre gosto de mostrar nos vídeos. Esse primeiro, da Comila, que é o que vai aparecer, o do North aí. Então, eu já peguei meio que o esquema da coisa, ele gira em sentido horário, aí o próximo vai ser leste, aí o outro é sul, aí depois é o oeste, etc. Então, tudo que é 1 mais x é, deixa eu ver, leste eu acho, agora a gente está no 3 mais x, né? Então, assim, 1, 5, 9, 13 vão ser um tipo de direção, segundo a Comila. 2, 6, 10 e 14, por exemplo, vão ser outro tipo de direção. Aí, 3, 7, 11, que é o caso, e 15 vai ser no caso o Norte. Então, essas nakshatras, elas vão tendo, segundo a Comila, esse padrão de comportamento. Até aqui tem se verificado. O que significa ser a parte inicial da rede ou dessa REMOC, ou da cama de dormir? É o lugar onde, digamos, ainda está rolando um esquenta, é o lugar onde a pessoa acabou de chegar de uma tarefa cansativa, que é ser coroado, e ali relaxou, mas ainda não está, tipo, no final daquilo, está no início, está nas preliminares. Então, essa conotação de ser a parte inicial da cama de casamento, é a parte onde, digamos, ainda está rolando os olhares, ainda está rolando o romance, etc. Ainda está buscando um alto grau de sedução. É um lugar onde as coisas ainda não foram concretizadas de fato. E aqui no exemplo moderno, depois eu vou falar isso melhor. Primeiro, relativamente, tem sexo, e depois cria o filho, e depois que casa. Em um certo sentido, antigamente, o Aryaman era o devata dessa nakshatra, ou seja, as pessoas casavam antes de ir para a lua de mel. Hoje em dia, as pessoas, de alguma forma, hoje em dia, há algum bastante tempo, tem uma relação de primeiro o prazer e depois o dever. O Aryaman é uma deidade muito mais contratualista, muito mais cheia de detalhes. Então, essas duas posições foram invertidas, do período védico para o período hindu. Mas ninguém nunca explicou, digamos assim, muito claramente, pelo menos nos livros que eu vi, o porquê dessa inversão. Essa é a minha interpretação em relação ao que eu falei. Então, o objetivo fundamental dessa nakshatra é ter prazer e ter desfrute. Essa nakshatra é bastante, digamos assim, famosa pelo fato da Madonna ter tanto o ascendente quanto o Chandra nela, que é meio que quem diz qual é a nakshatra da pessoa. Então, no geral, a gente tem duas nakshatras muito importantes no nosso mapa. Um é o do Chandra, que é, digamos assim, um dos grahas ou mais relacionados às nakshatras. E do Lagna, que também tem uma nakshatra extremamente importante. Mas todos os astros têm a sua nakshatra e quando a gente está vendo o mapa, a gente não só vê a nakshatra como a gente vê o padá. Mas aí, se você quiser ver mais detalhes disso, a gente tem que ver no teu mapa. Não dá pra gente falar disso de uma maneira muito geral, como a gente está falando aqui. Esse é o objetivo desses vídeos aqui. É um objetivo mais informativo e não exatamente consultivo. O aspecto mais consultivo. A gente tem que ir pra parte das sessões mesmo. E aí, quem quiser fazer atendimento comigo, eu estou abrindo um novo e-mail, que é Thiago, da forma como está escrito, Namastê. Já não é mais namastê.thiago. Ainda que a gente continue funcionando. Thiago, namastê, arroba de e-mail.com. Pronto. Tudo ficou em ordem direta. E agora, vamos para a gotra, para a linhagem dessa nakshatra. Então, o atri, ele está relacionado também à nakshatra de Rohini. Que se você contar, sete. Aí você fechou sete em punarvasu. Aí veio puxa, oito, um. Aslecha, nove, dois. Magá, dez, três. E, poropalguni, onze, quatro. Então, da mesma forma como Rohini é quatro. Poropalguni nesse sentido é quatro. Que é nesse sentido sete mais x. Nesse sentido de que vai ser em múltiplos de sete. Então, um, o oito, o quinze, sempre somando sete a partir do um, sempre somando sete a partir do dois, vai ter o mesmo saptarish. Pelo que eu estou entendendo até agora. Ele é aquele que devora, aquele que consome, aquele que faz isso de uma forma bastante intensa. Então, a nakshatra de Rohini, ela tinha o aspecto de estar com uma energética dentro do signo de touro, que era um signo bem mais cafinho. Aqui, essa nakshatra traz a energia desse saptarish de uma maneira muito mais quente, de uma maneira muito mais intensa, de uma maneira muito mais solar. E fazendo com que o objetivo disso seja chukra, seja prazer. Por exemplo, lá em Rohini, a nakshatra era governada por Chandra, como toda nakshatra, quatro dentro de um pariaia. E era chukra com venu, chukra com chandra. Aqui é a surya com chukra, em termos de regente do Uraxi e regente da nakshatra. Isso faz com que a mesma linhagem, que é o ponto que a gente está falando aqui, ou gutra, ele se manifeste de uma maneira completamente diferente. Então, esse gutra aqui, esse saptarish aqui, em Rohini, consumia de uma maneira muito mais para produzir e fazer com que as coisas ficassem de uma maneira mais harmoniosa, e de uma maneira mais confortável, de uma maneira mais prazerosa. Mas sem tanto esse aspecto de devorar. Aqui, virou mais Djavan. Teus sinais me confundem da cabeça aos pés, mas por dentro eu te devoro. Te devoraria a qualquer preço, porque te ignoro, te conheço. Quando chove, quando faz frio. É o milagre, tudo que Deus criou pensando em você. Fez a Via Láctea, fez o dinossauro. Sem pensar em nada, fez a minha vida. E te deu. É bem apaixonado, né? Sem contar os dias que me faz morrer. Sem sofrer de te, sem saber de te jogar tua solidão. Mas se quer saber se eu quero outra vida. Eu me lembro que lá pelos meus 16, quando eu estava no meu Mahadashi, fechando meu Mahadashi de Xucra, eu estava lá super apaixonada. E era Marisa Monte por um lado, era Djavan por outro, era um espetáculo. Então, essa é a nakshatra mais apaixonada e mais romântica de todas, no sentido sexual da coisa. Não no sentido o trovador, como está lá, mais em Rohini, Cafinha. Aqui ele é mais pitão, tá? Então, essa nakshatra, ela tem uma necessidade de consumir paixões. Consumir, muitas vezes, sexo. Consumir, muitas vezes, arte. Essa é a principal nakshatra da arte, no sentido da pessoa ser plenamente reluzente e plenamente criativa. Porém, tem um monte de outros problemas. Por exemplo, Baga fica cego. O que isso significa? Essa nakshatra, muitas vezes, por excesso de paixão, excesso de emoções, excesso de sensualismo, se cega diante do mundo e se cega diante das outras pessoas e pensa só em si e pensa só no seu próprio desfrute. Então, ela é uma nakshatra relativamente muito benéfica para fazer boas músicas, mas não necessariamente para o tempo todo viver a música que se canta. Bom, então, essa linhagem aqui, eu peço para vocês começarem a prestar atenção. Se agora a gente falou do Atri, Im, Purva, Paguni, com o Devata de Baga, ou de Aramã, como você preferir, e o de Rohini com Brahma, tudo isso faz parte de uma mesma linhagem. Essas nakshatras, de alguma forma, se interrelacionam através do aspecto da linhagem. Passando um pouco sobre o Baga em si, eu ia gravar esse vídeo ontem, mas o universo meio que preferiu a Madonna, mas a entrada desse vídeo ia ser... Só que ia estar no piano tocando, mas aí não deu, então a gente ficou com a Madonna. Bom, então, em termos de, digamos assim, histórias sobre as deidades, no período védico, essa nakshatra, ela representa o início da processão de casamento de Surya, que é a filha de Surya, com Soma, Chandra. No período pós-védico, no período purânico, isso vai ser representado pelo casamento de Shiva, 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 Oh! Desculpa se eu estou um pouco musical de manhã nessa nakshatra, mas ela faz isso. Namah Shiva, Namah Shiva, Bom, e aí o Shiva se casa com o Sati, e o processo de, digamos assim, partida para esse casamento se dá em Pura Palgune, e o período de consagração, consagração, do casamento se dá em Otara Palgune. E aí a gente no próximo vídeo vai ver sobre o que isso tem a ver. Mas basicamente, é importante entender que esse lugar, ah, uma informação importante, Palgune, como é referido tanto por o Otara, também é chamado de Arjuni, Arjunis, que é aquelas que têm essa coloração vermelha, Arjuna, é aquele que é forte nos braços. Essa nakshatra, ela tem muito essa noção da vivilidade, como vocês podem ver aqui no símbolo do Naktaro, de ter um Minga aqui, e tem os testículos também. Ok? Então, essa nakshatra, esse patrono, vamos chamar assim, supondo que é, Baga, ah, atenção, no livro da Rade, Divine Forces of Lunar Nakshatras, ela vai mais pela interpretação de que Aryaman é o regente de, como é que é o nome disso? Poro Palgune, e, deixa eu tirar aqui o WhatsApp, e Baga é o regente da Otara Palgune, como era visto no período védico. Mas, de qualquer forma, no geral, as pessoas que vocês vão ver mais no dia a dia, é, falando de que o regente, o devata de Poro Palgune é Baga, e a gente vai seguir mais ou menos essa interpretação. Bom, então, o que está acontecendo, nesse momento? Você tem, Magá, que é o símbolo da coroação. Então, o rei foi coroado, o rei, depois de, digamos assim, ter enfrentado as leixas, ter enfrentado a serpente, ter enfrentado todos os processos de descoberta do sistema emocional. E ele vai, digamos agora, ser coroado em Magá. Aí, depois que ele é coroado em Magá, ele meio que, de alguma forma, tem o seu momento de vitória, e o seu momento de celebração, em Poro Palgune, que é quando ele começa a procissão, em relação a ir encontrar a noiva. Então, Bagá também é o ponto do osso público, é uma arma no Ayurveda. Está relacionado à nossa capacidade de autochima, e à nossa capacidade de sentir prazer na vida. ele está, é aquele que dá, que abençoa, que garante, que você se sinta divino, abençoado, com apoio pelo universo. Então, sempre que uma pessoa se sente abençoada, isso é aquelas, digamos assim, chuvinhas de purpurina, que aparecem nos filmes hindus. E esse, digamos, esse sentimento de estar sendo, de estar sendo agraciado com uma vida, aí ponto, parênteses importantes, material satisfatória, é o grande processo de Bagá. Não que todas as pessoas que tenham essa nakshatra ativa, seja pela semente, seja pelo tchanpa, seja pela regente do dasho, qualquer coisa que seja, necessariamente tem a vida plenamente feliz o tempo todo. Mas são pessoas que têm uma grande capacidade de elogiar, digamos assim, os prazeres da vida. São pessoas que não têm muitos problemas em viver, a vida de uma maneira hedonista, ainda que isso não necessariamente significa sexo, drogas e rock and roll o tempo todo. Bom, então, Bagá é aquele que dá essa, digamos assim, abenço para que o casamento possa ser feito auspiciosamente. Pode ser feito de uma maneira harmoniosa, pode ser feito de uma maneira graciosa, pode ser feito de uma maneira, como se diz, amorosa. e aí tem um aspecto bem interessante aqui que eu separei para colocar, que é como se considera esse casamento dentro do período védico, de uma maneira, o que é ter um casamento feliz dentro do período védico, o que é a noção de como você deve se casar de uma maneira adequada, porque hoje em dia isso de alguma forma permeia o processo do casamento hindu, do parikma, etc. e tal, da volta em torno do fogo, do homem indo na frente, a mulher indo atrás. Isso pode muitas vezes aparecer um pouco machista para o que a gente vivencia hoje em dia, mas tem toda uma ideia de criar dentro das pessoas que estão ali um sentimento de veracidade em relação ao que está sendo feito. Aqui tem o voto. Como é que isso deve ser feito? Isso é dentro do Soma e da Surya. Ó noiva, que você nunca possa olhar para o seu marido de uma maneira perniciosa, que você nunca seja hostil a ele, que você seja carinhosa com os animais, que você seja amável e graciosa, que você possa ser mãe de crianças valorosas, que você tenha reverência ao divino, que você possa trazer felicidade e prosperidade para os bípedes e os quadrúpedes, que a gente vai ver depois com a Reman. Que você possa ser, ó Indra, que você possa ser abençoada com filhos de fortuna, esse é um aspecto bem importante da Sanakshara, que ele é o ponto de fecundação mesmo, de criar filhos, com dez filhos e que as suas esposas possam ser a décima primeira. Que você possa ser a rainha do seu sogro e que você possa ser a rainha da sua sogra. Que você possa ser a rainha da sua nora e que você possa ser a rainha das suas... Já não sei mais. Os irmãos do marido. Então, a ideia dentro da cultura védica é que a esposa tem um papel de sustentação do polo masculino, para que o polo masculino possa, digamos assim, ter chão aonde trabalhar. Então, isso na nossa visão ocidental acaba sendo uma visão meio machista da coisa. Se você gostar ou não, de boa. Mas a ideia é muito que numa relação deve existir um polo masculino e um polo feminino. Um polo que é fecundado e um polo que fecunda, independente se isso é macho ou fêmea, se é os dois homens, se é os dois mulheres, etc. Mas esse conceito de polaridade é muito trabalhado dentro da cultura védica como algo necessário para a harmonia entre um casal. Independente se o homem é o polo masculino, se são um homem ou uma mulher ou não. É claro que dentro do período védico é um homem ou uma mulher. Mas, assim, olhando de uma forma menos restritiva, entendendo esse princípio do Surya e Chandra, Soma, né? Do princípio solar e do princípio lunar. Ok? Então, terminamos aqui com a parte 1 desse vídeo. A parte 2 vem a seguir com o Aryaman, que é, digamos assim, a parte B, o lado B desse vinil. Ok? Então, vamos lá para usar aqui.